Aplausos Um abraço A família Do nosso amigo Toninho Falecido Há pouco tempo atrás Vai estar lá em cima Tocendo Pela mais querida Agradecimentos ao presidente Eduardo Queria agradecer também A vice-presidente João D.I. Obrigado Irmãos, quem está? Que a solução é aqui Que a gente pode ouvir Comunidade de amor Que a solução é aqui Que a gente pode ouvir Comunidade de amor E se não pode ouvir Vai ter que ouvir A gente pode ouvir Alguia 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 Para a grande Alguia 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 Vamos ver a coroação da rainha Lourdes Oliveira como coroação da rainha No momento a apresentação do casal de mestre Sari Bota Bandeira Olá pessoal que está se acompanhando Obrigado por estar aqui com a gente Pessoal que está nos apapaiados Muito obrigado para a gente Sejam bem-vindos aí para a apapaiada É uma grande festa que vai acontecer Aquele erro que não pode estar sem nada Lureira também pode estar sem nada Que aqui é o Maquinão Que aqui é o Ca adapter Sejam bem-vindos aí pra gente Pessoal que está me acertando Que é um mendigo,gemido e que não voce assim Que é o meu sangue,jemon vou de novo Na verdade mais que eu falo quanto a кан Зап Dorothy Que é um mendigo,gemido e que não voce assim Que é o meu sangue,m 130029393939393939to Que é oublicano,aberde退uburá e que não voce assim Mãe da videoclade,men Gudul de sofrendo E aí, Bernadette, fiel seguidor aqui do bloco, E aí, Bernadette, fiel seguidor aqui do bloco, E aí, Bernadette, fiel seguidor aqui do bloco, E aí, Bernadette e aí, Bernadette, fiel seguidor aqui do bloco, E as outras fascistas vão se apresentar também Olha aí ó Olha lá ó Mais fascista que outros fascistas Ó Tiago, obrigado Tiago Temos juntos Já o Vitor Samba Boa pedida Boa pedida Boa pedida Boa pedida Boa pedida Boa pedida E o Vitor Samba Mais Fari, de novo, com o Pachete Ó, Nazaré, obrigado pela O que tá acompanhando sempre a gente Fez, não pra você também E as pessoas que estão vivendo Nome de ser Daqui a pouco a coroação da nova rainha de bateria da piedade Música Vamos agora com a corretora do Samba Socorrente Música 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 Daqui a pouco a gente volta com a coroação da rainha Música 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 Música